Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim sanar mais uma dúvida de uma nossa inscrita, que ela perguntou o período de contratação é o mesmo para recensear do ACS e ACM? Nós vamos ver nesse vídeo, mas antes disso só queria te pedir seu like, porque da mesma forma que eu tenho a intenção de te ajudar, eu creio que vocês também têm a intenção de me ajudar. E vocês me ajudam como? Deixando seu like no vídeo, beleza? Então vamos aí para o vídeo. Quem perguntou nós foi a Isabela Rocha, tá aqui a sua pergunta aí aparecendo. O período de contratação é o mesmo para recensear do ACS e ACM? Então vamos por etapa. ACM, ACM e ACS o período é o mesmo, porque uma vez que são os dois que vão tocar o posto de coleta, beleza? Então os dois vão ser contratados juntos. É por isso que o edital aí já está previsto que a prova de ACM e ACS vai ser num dia e de recenseador em outro. Por quê? Assim como quando contratar o recenseador, o posto de coleta já tem que estar todo organizado. Aquelas organizações para que a pesquisa aconteça, vamos supor, em prefeitura, essas coisas assim, alugar uma casa para ser o posto de coleta, essas coisas básicas, já está treinado para treinar os recenseadores. Então tudo tem que ser antes. Quando o recenseador chegar, essas coisas já tem que estar tudo perfeita para que o recenseador só chegue e comece a fazer as pesquisas. Então por isso tem que contratar o ACM e o ACS primeiro, que são os dois aí. Um ACM e vários ACS. Tem lugares aí, dois ACS, três, depende do lugar, né? Então esses profissionais ACM e ACS vão ser contratados primeiro para que eles venham fazendo o caminho, limpando o caminho, preparando o caminho para o recenseador, beleza? Aí vem o recenseador, passa no concurso, o ACM e o ACS vão treinar o recenseador porque eles já vão ter passado por um treinamento igualmente o que eles vão dar para o recenseador. Não, porque o recenseador precisa de uma base de como chegar. Então quem tem que treinar ele é os ACS. Então os ACM e o ACS vão estar lá para isso. Então o ACM e o ACS é contratado primeiro. Aí vem a hora de despedir esses funcionários. Quem é despedido primeiro? O recenseador é despedido primeiro. Assim que o recenseador terminar as pesquisas, ele vai ser despedido pelo censo, pelo IBGE. Aí depois ainda fica lá uns dois ou um mês ou dois de ACM e o ACS terminando algumas pendências que ficaram dos recenseadores. Então o ACM e o ACS é contratado primeiro e é mandado embora por último. Por isso que o período de contratação é muito diferente. Então o recenseador é contratado por último e mandado embora primeiro. Porque o recenseador ele é usado apenas para fazer as entrevistas. Ele é a peça-chave do censo, só que ele é usado, é um dos profissionais menos usados porque ele apenas vai fazer as entrevistas. Enquanto com o ACM e o ACS, eles já estão mais na parte da administração do posto de coleta. Então para que esse censo tenha uma boa base, uma boa organização, precisa sim do ACM e do ACS ir embora mais tarde. Porque vamos supor que o recenseador deixou lá algumas pendencinhas para ser realizadas. Então quem tem que tratar desses assuntos são os ACS junto com o ACM. Entendeu? Então aí está a nossa pergunta respondida. A diferença de período de contratação entre uns profissionais e outros. Agora eu vou falar para vocês quem é que deve ganhar mais nessa história. ACM, ACS ou recenseador? Como vocês já sabem, o recenseador ele é pago por produção. Por produção. Mas o contrato do recenseador é muito pouco. O tempo de contrato é muito pouco em relação ao ACM e ACS. Tem diferença de uns dois ou três meses aí. Então eu creio que pode ser que iguala o ganho ou até que o ACM e ACS ganhe mais um pouquinho do que o recenseador. Porque o ACM e o ACS, eles são contratados primeiros. Os salários são fixos, né? R$ 2,400 para a ACM foi em 2017. R$ 2,100 para a ACS. Então um ganho muito bom. E recenseador é diferente. Recenseador já está mais na parte da produção. Então se o cara trabalhar muito, ele vai ganhar bastante. Mas se o cara ficar lá fazendo corpo mole, ele não vai ganhar tanto. Então digamos assim que pode ser que iguala esse ganho ou pode ser que a ACM e ACS ganhe mais um pouco. Dependendo do recenseador, com certeza, o ACM e ACS irá ganhar mais do que ele. Porque o recenseador só ganha se sair de casa. Beleza? Então é isso aí pessoal, o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de comentar e de nos acompanhar aqui no YouTube sempre. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.